É meus amigos, o coronavírus está infectando toda a internet e não é da maneira que vocês estão pensando. Apesar da gente estar falando de um assunto que está sendo bem polêmico, que a galera está ficando com cagaço e que muitas pessoas estão falando que dezenas já morreram, o que está realmente acontecendo agora com o coronavírus é que ele está tomando uma proporção de virar um verdadeiro meme que já está começando em 2020 com o pezão. Então o que acontece? A gente já teve jogos que estão ficando em alta, a gente já teve memes do Resident Evil que estão querendo trazer para a vida real e agora até o governo chinês está chorando por causa de uma piada. Então galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White vamos passar para vocês os melhores memes do coronavírus e em geral o que está acontecendo com a situação. Porque como vocês sabem, nós na Central que temos o nosso querido biólogo White e agora ele vai poder responder e sanar todas as nossas dúvidas do coronavírus, não é mesmo, cara? Com certeza, você pode perguntar aí que talvez a gente responda. Mas enfim, então galera, o assunto é totalmente sério porque a gente está tendo um surto de um vírus vindo da China se espalhando por países que pessoas podem viajar da China para esses lugares levando o vírus. A galera está super cagada de pegar isso porque vírus é uma coisa que se espalha muito fácil. Só que assim, o brasileiro não quer saber da tragédia. O brasileiro quer saber de fazer meme. Então teve a talvez Terceira Guerra Mundial, o brasileiro estava fazendo meme no Twitter. E agora acontecendo a mesma coisa, né? Exato, e agora a gente vai conferir toda essa história por completo, vamos ver os melhores memes. Você vai ficar ciente um pouco sobre a situação do coronavírus para você não ficar falando bosta. Mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, está todo mundo falando dessa porra desse coronavírus, mas o que é o coronavírus em si? White, você que é biólogo, já passa aí a questão do que é um coronavírus, porque o que está acontecendo não é uma doença nova. Na verdade, o corona já é uma coisa que a gente já tem conhecimento, só que isso daqui é um caso diferente, né, cara? Sim, o coronavírus, na verdade, é uma família de vírus, esse aqui é um novo que foi encontrado agora, já existe outros dois que aconteceu já doenças relacionadas a eles, que foi a SARS e a MERS. Uma foi no sudeste asiático, uma foi no oriente médio ali, e cara, foram doenças assim que... E foram vírus que devastaram, assim, né, mataram muita gente, e teve uma mortalidade grande. E é uma coisa preocupante, porque a gente está falando de um vírus, e um vírus, ele é um ser, né, que ele é intracelular, então ele vai entrar na sua célula, ele vai ferrar com você, tem prevenção com vacinas e tal, mas é um vírus, você tem que esperar passar os sintomas. E muitas vezes esses sintomas, né, no caso do corona, é coisa respiratória. Então, tipo, a pessoa que pega uma pneumonia, por exemplo, vai para o hospital e se ferra, mano. Tipo, ainda mais se for uma pessoa mais idosa, né, que tem algum problema já mais grave e tal, mais debilitado, uma imunidade mais baixa. Então é uma coisa extremamente preocupante, velho. E agora, nesse caso aqui, é um novo vírus que foi encontrado, dessa família coronavírus, e por isso que está todo mundo preocupado, porque ainda não existe uma vacina para ele, tá ligado? A galera vai ter que produzir agora, né? Exato. E como é uma coisa nova que a gente não conhece, não temos como combater, é por isso que a gente está tendo essa questão de surto, infecção, quarentena, porque a gente não quer que isso se transforme em uma coisa global, né? A primeira coisa que a gente tem que deixar em mente é que a gente não precisa ter tanto medo assim. Para começar aqui, o que todo mundo está mais preocupado em relação ao coronavírus? É a questão de morte, né? A taxa de mortalidade. Galera, vale lembrar que, por hora, a taxa de mortalidade do coronavírus está, tipo, 2% de pacientes infectados. Então só 2% estão morrendo. E as pessoas que estão morrendo estão sendo analisadas que eram pessoas que tinham um sistema imunológico baixo. Ou seja, eram pessoas fracas, pessoas doentes, pessoas com câncer, pessoas que já tinham uma certa idade. Então assim, o coronavírus, ele tem, como é que eu posso dizer, sintomas que podem lembrar uma gripe comum, uma gripe comum, tipo tosse, catarro, febre, mas ele só efetivamente mata quando a pessoa normalmente tem um sistema imunológico mais baixo. Então a gente, primeiramente, não precisa se preocupar que você não vai morrer se você pegar essa porra. A possibilidade de você pegar essa porra também é muito baixa, porque a gente está tendo uma situação de quarentena. E claro, todo mundo vai fazer alarme, a Globo vai fazer alarme, meu Deus, está chegando no Brasil! A Fox vai falar, meu Deus, estão contaminando os americanos. Mas calma, não vai ser uma peste negra, tá ligado? Não vai ser uma coisa dessas. Os outros que a gente teve, os outros coronavírus, eles eram muito mais mortais do que esse aqui agora, tá ligado? Então, tipo, esse está com uma taxa de 2%, se eu não me engano, os outros estavam, tipo, acima de 10% de taxa. Então, calma, gente, calma. E os casos que estão acontecendo aqui no Brasil, a pessoa acha que tem uma gripe ali, vai para o hospital e não é um coronavírus, tá ligado? Tipo, mas, claro, pode ter casos aí que a pessoa veio da China e como a pessoa saudável e tal não deve ter tantas complicações, a pessoa deve chegar, tipo, ah, sei lá, estava com uma tossezinha aqui e acabou espalhando. Pode acontecer? Pode. Mas nesse caso aqui desse vírus, gente, ele, como que eu posso dizer? Tem dois tipos, assim, você tem uns que são muito mortais e alguns que não são tanto. E como você, e nesse caso aqui do corona em si, ele é um vírus um pouco mais tranquilo em questão de mortalidade, mas, em compensação, ele se espalha muito fácil. E, geralmente, o vírus que ele é mais grave, que ele mata mais, é mais difícil dele se espalhar. Então, tem essa comparação. por isso que os casos estão aumentando a todo momento, porque é um vírus fácil de você passar para outra pessoa e ele tem uma mortalidade baixa. Então, calma, gente, não é o fim do mundo. A Resident Evil não vai acontecer ainda, eu acho, porque a galera já está procurando coisa para falar. Exato, não precisa se preocupar. Por exemplo, o ebola era bem mais perigoso. O ebola tinha uma taxa de mortalidade de quase 60%, mais da metade das pessoas que estavam infectadas estavam morrendo. Então, o ebola era muito mais perigoso. Entendeu? Em compensação, ele não estava infectando com tanta facilidade. Então, é aquela coisa. Esse daqui infecta mais, mas mata menos. Então, vamos ficar de boas. E lembrando, as pessoas que também estão morrendo também estão contraindo uma pneumonia. Muitas pessoas estão tendo isso, aí gera uma pneumonia e às vezes a pessoa morre pela pneumonia. Então, tem que ter medo. A questão é, não criem pânico. Beleza? Não se preocupe, não vai dar nada. Se a galera da sua casa está com medo, pode ficar de boas, pode falar disso para eles que não tem o que se preocupar. É só não sair na rua, não abre a porta. Relaxa, tranquilo. Eles só deixam um estoque de mantimentos e armas quando os zumbis começarem a aparecer. E assim, falando em Resident Evil, o que está acontecendo? Começou a brotar um monte de memes e um monte de coisa em relação ao coronavírus. Porque assim, como vocês provavelmente já sabem, o vírus começou a se espalhar pela China. É dito, de acordo com algumas pesquisas, que ele começou no mercado de peixes de Wuhan, se eu não me engano, Wuhan. E quando as ladras vendiam peixe no mercado de peixes e também estavam vendendo animais silvestres. Ou seja, se tinha animais selvagens e peixe, que você vai consumir o peixe, que cada dia dá alguma merda, ia cair uma pulga, ia cair um vírus, e aí alguém contraiu a situação que acabou gerando todo o outbreak que está rolando agora. Inclusive, vale citar que os outros coronavírus também vieram de animais assim, tipo, um lá veio do morcego e o outro veio, tipo, do camelo, dromedário, se eu não me engano. Então, tipo, olha isso, gente. É um dos animais assim que a gente não espera que vai vir um bagulho, né, velho? Exato. Sei lá o que esses caras estão comendo, né? Na China eles comem cachorro? Pode ser lá, né? Come, come cachorro, como barata lá na Ásia, então assim, eu não me surpreendo, entendeu? Então assim, começou na China, aí a galera já está o quê? Fazendo memes da China. Acho que o meme mais legal é o meme do Resident Evil, que começaram a espalhar esta imagem nas redes sociais, cara, e sei lá, não tem como resistir. Olha só, nessa imagem a gente tem uma imagem real de uma empresa lá de Shanghai e olha só o símbolo deles, mano, é idêntico ao símbolo da Umbrella, não mudou nada, só mudou a cor, cara. E aí a galera começou a compartilhar, ó, à esquerda, o símbolo de uma empresa onde o coronavírus se manifestou e à direita a Umbrella Corporation do Resident Evil com o maldito vírus C que se espalhou por Raccoon City. Olha o legal que ele vira e fala que Raccoon é um anagrama para a corona. Aí a galera está tipo, meu Deus, estamos num universo paralelo? Estamos numa terra do universo da DC ou da Marvel em que a Umbrella é verde, mas que vai rolar o Resident Evil. E aí a galera está tipo compartilhando pensando, meu Deus, mano, o Resident Evil da vida real, né? É, lógico que isso é fake, né? Não foi essa empresa que fez esse coronavírus, gente, calma, tá? Não é, mas é engraçado, não deixa de ser engraçado, porque eu, não, e eu vi que estava em trend no Twitter isso, do Resident Evil. Aí eu fui entrar achando que era alguma informação, sei lá, Resident Evil 8, Resident Evil 3 Remake, e aí quando eu vi coronavírus e Resident Evil, eu falei, ah, lá vem. Aí eu comecei a ver as imagens, a galera montando o anagrama, tipo, corona vira raccoon. E aí, ah, não, a galera está muito louca, velho. A galera é criativa, né? Mas galera, não tem nada a ver, velho, isso aqui é só um meme, porque a realidade é que essa foto da esquerda é o logotipo da Shanghai Huilan Bao Huchan Biotec. Alguém joga Resident Evil dessa empresa, velho. Não é possível. Pode ter certeza, pode ter certeza. Ela é uma empresa de biotecnologia chinesa que está na cidade de Shanghai, no leste do país. E o que acontece? A galera falar que, meu Deus, o vírus começou nesse laboratório, até é raro, porque para começar é que Shanghai está bem longe de Wuhan. Então, assim, não tem nada a ver o local. E outra, essa empresa não está necessariamente trabalhando no coronavírus. Os funcionários dessa empresa de biotecnologia falam que eles têm questão de trabalho com testes genéticos, detecção de doença, estado de sistema imunológico, projetos científicos, mas eles não estão necessariamente trabalhando no coronavírus, nem talvez começarem a trabalhar agora. Então, assim, é só uma... Como eu posso dizer? É uma similaridade, é um meme que, na verdade, já tinha acontecido desde o ano passado, desde 2019, já estavam falando sobre essa empresa, que era parecida com a Umbrella, mas só que agora explodiu. Por quê? Porque a gente começou a falar de Outbreak na China, é uma empresa de Xangai, então a galera explodiu. mas isso daqui é fake news, galera, é um fake muito engraçado, é um fake muito legal, mas é fake news, vale lembrar. Sim. E outra coisa legal que está acontecendo agora, independente da situação do corona, é que a galera está começando a baixar loucamente o Plague Inc. Esse que é um videogame sobre vírus, sobre pragas. O Plague Inc. é um game que aparece como se fosse um simulador de epidemias. Então você cria um vírus e a sua proposta é você contaminar o mundo inteiro. E aí devido à situação do corona, a galera está baixando loucamente o Plague Inc. De acordo com dados recentes, o Plague Inc. foi o aplicativo mais baixado pro iPhone na China no último dia 21. E dois dias depois ele foi o mais baixado pro iPhone nos Estados Unidos. Ou seja, a galera está entrando na vibe do coronavírus e está jogando o Plague Inc. pra conhecer mais. É que nem o do The Witcher, né? Começou a série The Witcher e a galera queria jogar The Witcher. Nesse caso aqui, está começando uma epidemia. deixa eu jogar aqui o Plague Inc. É isso. A galera também entra pra aprender alguma coisa porque os desenvolvedores falam que o game ensina bastante coisa. Tem uma parte ali... Até tem uma galera, tipo alguns professores que usavam isso na escola e tal. Tem uns comentários. Mas assim, eles deixam bem claro que se você quer se informar realmente o que está acontecendo sobre o coronavírus é pra ver as fontes oficiais e não entrar no jogo, tá ligado? Mas é uma coisa engraçada. É uma coisa engraçada também. O pessoal gosta disso, né? O ser humano é meio louco, né? Tipo, Nossa, está rolando um surto. Deixa eu jogar um game aqui que eu vou contaminar todo mundo. Engraçado. Ah, videogames. Maravilhoso, né? Mas como você falou, pelo menos é legal porque as pessoas vão aprender um pouco sobre como funciona a questão de uma epidemia, né? Sobre uma praga em si. Então, tem um lado positivo nisso fora o entretenimento e os memes, né? E outra coisa que também vale a pena falar pra vocês sobre o coronavírus que está rolando agora a questão de meme, cara, é que de novo o governo chinês tá titinho, vai chorar, vai chorar. Vai cry? O governo chinês vai chorar. Gonna cry, bebezão. Porque o que acontece? Os nossos, né, asiáticos, né? O nosso asiático gordinho lá, o presidente da China que parece ursinho, pô, ficou putinho com uma piada de um jornal dinamarquês. O que aconteceu é que um jornal dinamarquês foi lá e postou essa imagem aqui que era tipo aquelas tirinhas, sabe aqueles desenhos satíricos que os jornais sempre fazem? É. E aí é a bandeira da China com, no lugar das estrelas douradas, o coronavírus, tá ligado? O que ficou muito bem feito até, por sinal. Eu gostei, achei bonito. É uma chargezinha, normal, todo jornal tem, né, sobre um assunto em alta. O querido presidente da China, que eu não sei seu nome e nem quero arriscar tentar falar, o senhor sabia que o vírus começou no seu país? Então, teoricamente tá certo, né? E aí o que aconteceu é que o governo dinamarquês soltou essa charge e aí os chineses doloridos ficaram putos, cara, putos. Ai meu Deus, eles voaram a minha bandeira? Olha só, a China exigiu, a palavra é legal, exigiu desculpas públicas pela publicação da representação satírica da bandeira chinesa. Uma piada, né? Pelo amor de Deus. Mano, eu não aguento, velho, os chineses são tão doloridos, são tão doloridos, quem tem que exigir desculpa é vocês, vocês que tem que pedir desculpas públicas pra vocês permitirem que isso aconteça. Porque se não fosse pela porcalhada que vocês fazem na sua cidade, se não fosse pela porcalheira que vocês fizeram nessa porra de mercado de peixe, botando animal selvagem lá no meio dos peixes, não tava rolando essa porra toda. Alguns dias atrás, tava circulando uma imagem na internet, que acho que era uma sopa, era um macarrão chinês, que tinha um morcego inteiro vivo lá, cara. Quer dizer, vivo não, né? É de boa. Quer dizer, tava morto, mas tinha um morcego inteiro ali, velho. Imagina as doenças que tinham lá. Então assim, porra, os chineses vão lá e fazem a cagada, são um bando de porco, feito toda essa situação e eles vão ficar doloridos por causa que a galera tá fazendo meme, tá fazendo charge no jornal. Ah, pelo amor de Deus, vai dar meia hora, né, velho? Vocês tão precisando dar muito meia hora com o relógio parado, velho. Que porra é essa? Não, mas é isso aí, velho. A China se dolorendo, dolorendo, nem sei se tem essa palavra, mas agora existe, dolorendo. Tem também aí o meme do Resident Evil, então o dia tá completo, velho. O dia tá completo, muito bom. Então olha só, o coronavírus tá cada vez mais se espalhando, seja da maneira positiva ou negativa. Mas assim, eu só sei que eu quero acompanhar os memes, né, e eu espero que honestamente a taxa de pessoas que estão morrendo diminua cada vez mais. Em breve a gente vai descobrir mais informações sobre o vírus, vai poder, combater ele com mais efetividade, mas... Efetividade existe? Sei lá, mano, eu encontrei um remédio chamado dolorendo aqui, velho. Você encontrou mesmo? Encontrei, vou te mandar o link que você bota no vídeo. Em breve a gente vai conseguir combater o coronavírus com mais eficiência, e de novo, galera, não tem por que ter medo. Na verdade, acho que a melhor parte desse vírus mesmo é os memes. Então vamos rir, né, vamos ficar cientes, vamos utilizar esse momento pra aprender mais sobre situações e pra gente poder ficar mais preparado no futuro, beleza? Então, galera, eu quero saber o que vocês acham desses memes do coronavírus. Vocês ainda estão com medo? O que vocês acham que vai acontecer nas próximas semanas? Deixe a sua opinião sobre o coronavírus e bora debater sobre os memes que estão explodindo na internet, beleza? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da central para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!